A campanha de vacinação contra a febre afetosa encerra daqui a quatro dias. Mais apenas 64% do rebanho maranhense foi imunizado até o dia 20 deste mês. A campanha, que era realizada em maio, foi transferida para junho, por conta da pandemia de coronavírus. E essa campanha é um grande desafio. Primeira mudança da data. Habitualmente, o nosso produtor estava acostumado a vacinar no mês de maio. Esse ano vacinou no mês de junho e agora foi prorrogado por 30 dias, findando definitivamente para agora dia 31 de julho. Onde o produtor tem que vacinar o seu gado, bovino e bubalino. Nessa etapa da campanha, vacina-se todos os animais de todas as idades. Para reforçar a campanha, mais de 35 mil doses foram doadas para áreas indígenas, quilombolas e para os produtores em situação de vulnerabilidade. A expectativa é que 8 milhões de bovinos e bubalinos sejam vacinados em todo o Estado. O número corresponde a 90% da cobertura vacinal. A campanha encerra no dia 31 de julho e o produtor que não vacinar pode ser autuado, perder o direito de movimentar o rebanho e, o pior, expor o Estado ao risco de contaminação da febre afetosa. Se a gente compara com campanhas dos anos anteriores, nosso índice ainda está muito baixo. Até o dia 20, o nosso índice de imunização de rebanho foi de 64% do rebanho maranhense. Nesse período de campanha, nós já tínhamos atingido 90% do rebanho. Então, a gente está esperando aí que o produtor tenha vacinado, mas que ainda não tenha, e comprovar a vacinação no escritório.